Esse peixinho que o faminho camarão acabou me dando, como vocês podem ver aqui, olha aqui, mostra aqui embaixo, nós temos um peixinho assim, maravilhoso, dourado, que ele colocou aqui. Nós vamos preparar de uma forma bem básica. Aqui em baixo, como vocês podem ver, está cheio de camarão. Isso aqui é camarão, senhores, camarão. Está vendo o camarão aqui? Eu enchei a barrigadeira de camarão, coloquei bem temperadinho e coloquei um pimentão de cada pão. Como vocês podem ver, nós temos o verde, nós temos o amarelo, nós temos o vermelho. Tomate, alface, coloquei os temperinhos verdes, um pouquinho de pimenta. Fiz uma forma em baixo para isso aqui, não me dá nenhum problema. E agora o que eu vou fazer? Vou cobrir ele com papel xerofão e vou injetar no forno durante aproximadamente 45 minutos. Eu vou contar para vocês mais tarde e depois como ficou. Eu acho que quem não come esse aqui é louco. Beijo. Vamos que todavia.